Eu roui deles, sonho é dela Esse é o Igor da Colina lançando mais que uma brava na sua tela Vem, 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 vem No baile da rua da f Vem, 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 vem A ilha da China A ilha da China Os amigos tá no porte, olha a cintura Baile da China é mídia, mas destrutura Pra pagar na feira, pode disparar pra todo mundo Pulamos lá na alma e quebramos tudo E me toca um monte, tá maluco Isso é troca do pivete pra caralho E me toca nem cima da hora, nem cima do monte Tapa do pivete no bagulho Pivete que falo, os alemão sabem se brotar, passa a mão Tá tudo fluindo aqui na China, no baileiro tá bom Quero ver falar mal, então tô doutora Os alemão da atividade tá na costura Os amigos tá no porte, olha a cintura Baile da China é mídia, mas destrutura Pra pagar na feira, pode disparar pra todo mundo Pulamos lá na alma e quebramos tudo E me toca um monte, tá maluco Isso é troca do pivete pra caralho E me toca nem cima da hora, nem cima do monte Tapa do pivete no bagulho Tchá 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 tch